Evelyn Cristine dos Santos Barcelos tinha 8 anos e balançava em uma rede quando o acidente aconteceu. Evelyn morava nessa casa no setor Marabá, na região noroeste de Goiânia. A coluna de concreto e ferro caiu na cabeça da criança. O acidente aconteceu aqui nessa casa, bem frente à casa onde mora a avó, a mãe da criança e também uma tia. A menina estava deitada em uma rede, que estava aqui, amarrada nessa árvore, que é uma árvore bem resistente. A gente nota que ainda há uma corda aqui na árvore e o problema todinho estava aqui, em uma viga nesse local. Esse local aqui é onde segurava uma viga. Os vizinhos contaram que essa viga não tinha nenhuma sustentação aqui na parte de cima. Mesmo assim, a rede estava amarrada. A criança estava deitada com a cabeça virada para esse lado. E foi justamente essa parte da viga que desceu. Atingindo a menina na cabeça. Os familiares não estão aqui na casa. No momento, a mãe ficou completamente desesperada e gritou para que os vizinhos viessem ajudar. A menina chegou a ser socorrida, mas infelizmente, antes de chegar no hospital, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, a viga, essa coluna de concreto, ela foi jogada a poucos metros lá do local do acidente. É uma coluna bastante pesada. Essa é a parte de baixo, segundo os vizinhos, que rompeu. Olha só. Ela chegou a entortar, mas é um material bastante pesado. Olha aqui. A gente tentar levantar. Agora você imagina a situação de uma coluna dessa caindo na cabeça de uma criança, de uma menina de apenas oito anos de idade. Os vizinhos na hora escutaram, chegaram a ouvir o barulho. Todos correram e tiveram, inclusive, dificuldades para tirar esse material, esse pedaço de concreto, essa viga, de cima da criança. Aqui desse lado, se vem comigo aqui para eu mostrar, esse lado aqui é o lado de cima. Esse é o lado de cima, da parte de cima. Ela estava solta, completamente solta, sem nenhuma sustentação. A gente vê que isso aqui estava mesmo em pé, sem nenhuma sustentação. E apenas a parte de baixo, no momento do acidente, sustentava esse material, que acabou não suportando o peso da criança e nem da rede. Quando aconteceu, elas caíram no chão, mas a gente pensou que a rede tinha arrebentado, né? Com elas não... Mas aí a gente veio todo mundo correndo, quando viu já não tinha mais jeito, não. O acidente foi muito forte. Muito forte. Foi muito forte. A gente pelejou, mas não podia pegar e pôr em carro para transportar, né? Porque tem que ser o SAMU mesmo, então, com o bombeiro. Vocês naturalmente ficaram muito assustados que a menina era a menina do convívio de todo mundo aqui. Sim, brinca muito com a minha filha aqui, com os meninos aqui, né? E são a faixa de uns 15 a 18 meninos que brinquem na rua, tudo com segurança, né? Aí aconteceu a tragédia, porque ficou todo mundo traumatizado aqui com a tragédia. O corpo da criança foi velado nessa igreja, que fica próxima à casa da família. Os parentes não quiseram gravar entrevista. Eles estão muito tristes e outra coisa... É na vida deles, né? É aquelas menininhas. Mas agora é pedir força de Deus para poder superar, né? A perda não tem jeito de trazer de volta, né?